Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Oggi le classe di Vicobello vogliono donarvi questo canto, ma non solo. Por renderem ainda mais magico as suas palavras, nós aprendemos a apresentá-la com a língua dos segredos. Ciascuno de nós, através de abraços e mensagens de amor, deve ser portador de mani. Amém. O 14 de abril, está caminhada, estamos já no domingo, direi que é sido um sucesso. Abbamos estimado cerca 600 iscritti, fizemos uma caminhada insieme, com a música e várias etapas, para depois entrar a mangiar insieme e passar a jornada insieme com outras atividades. Ascione a palavra a Sara. Acho que o valor adiado dessa experiência seja o grande envolvimento da cidadania e da boa parte do mundo do voluntariado. Então é importante, até mesmo que este é um momento, um dia de festa, recordar duas pessoas que são mancadas, como Maura e Maurizio, que tantos de nós conhecemos, de quem hoje se é sentido davvero a mancança, não obstante o momento de festa. Então, um graça davvero a todos os que participam, que participam e que participam a este evento. Como ATS Voipadana não podemos dizer que super satisfeitos de esta oportunidade, oportunidade de festa, de estar insieme, de comunidade. E isso, respeito ao tema do autismo, é uma grande desafio, a rendere todos os participos e facendo parte de uma comunidade. Então, hoje, nós estamos riuscitos. Então, graças a todos, porque é sido uma excelente experiência. A cooperativa Meracchi é a disposição de Estelle sempre e comunque, credemos fortemente em questi momentos de inclusão, credemos fortemente em momentos de integração, e nos estamos resos disponíveis com o pouco que estamos riuscitos a fazer, para ser um processo de inclusão em que realmente credemos tanto. Graças à Associação, porque a festa é riuscita davvero em modo strabiliante. Graças também a todas as pessoas que contribuam aos laboratórios deste pomeriggio. Assolutamente, essas atividades inclusivas, com o apoio da Comunicação Aumentativa Alternativa, são ativistas laboratóriais para todos. Então, graças a quem realizou o laboratório, às famílias que participam, e graças, sobretudo, a todos os voluntários que criaram esse casamento. Graças a Deus.